Recentemente foi meu aniversário e provavelmente vocês já devem saber disso porque como uma boa leonina eu fiz questão de fazer vários posts e não deixar essa data passar em branco E hoje eu convide da Avon para participar do Beleza Astral, fazer uma maquiagem e fazer o que a gente mais gosta que é falar da gente mesma Vou ler as previsões da papisa para o signo de leão Para começar a preparar minha pele eu vou usar um novo Renew Preenchedor de rugas concentrado com ácido hialurônico O concentrado de ácido hialurônico agora está ainda mais concentrado A fórmula aqui antes tinha uma concentração de 1,5% agora tem 3,5% de complexo do triplo ácido hialurônico Além disso tudo bem com um novo pump que facilita a aplicação E eu estou testando esse serum com exclusividade mas ele vai ser lançado em breve Agora bora continuar essa make e conhecer as previsões para o signo de leão Alô leoninas! O momento de vocês chegou bem apoteótico E especialmente para você aí que é naturalmente regida pelo sol e sabe brilhar como ninguém Prepare-se para um período cheio de espontaneidade Os dias serão favoráveis para você se dedicar a tudo que você gosta de fazer Seja relacionado aos seus hobbies, trabalhos ou aos seus amigos da vida amorosa Aproveite também para fazer planos de médio e longo prazo Investindo no seu desenvolvimento pessoal e profissional Inclusive falando em espontaneidade a coleção Viva Lá Pink faz com que a gente viva várias versões com o Pink Gente olha esse olho, olha esse blush Vai dizer para mim que isso daqui não é o poder de uma leonina nascendo Quer dizer, nascendo não porque a gente já nasce com ele Mas assim, destacando Agora bora continuar a previsão e a make Mas segura aí porque a astrologia adora nos surpreender com alguns desafios O aspecto tenso formado entre a lua nova e Júpiter em Touro Sinaliza que é importante encontrar um meio termo entre a busca por reconhecimento E as suas expectativas particulares É preciso manter os pés no chão e ficar de olho nos detalhes para não exigir demais dos outros Então leonina, prepare-se para uma fase bem movimentada e cheia de energia Onde você vai arrasar do seu jeito único e especial Esse é seu momento para brilhar, expressar e conquistar E com o Alvão ao seu lado você não só se cuida Mas também apoia o movimento que está transformando vidas 7% das vendas da coleção Viva Lá Pink Feitas através de um representante entre o período de 1 de agosto a 5 de setembro Serão doadas para o Instituto Alvão Que há mais de 20 anos trabalha pelos direitos de mulheres e meninas no Brasil Seja protagonista da sua jornada 2ª 2ª 5ª 7ª Obrigado.